E aí galera, tudo bem? Eu sou o Paulo, sou membro da União do Regimento de Comunistas, faço parte da Coordenação Nacional e estou aqui para trazer um recado para vocês. Meu nome é Gabi, eu também sou da Coordenação Nacional da UJC. A gente acabou de sair da nossa reunião do pleno, onde várias vezes a gente relembrou a importância da Revolução Russa e está aí no dia 7 de novembro, que vai comemorar os 98 anos de Revolução Russa e a gente queria trazer para vocês uma homenagem, uma saudação a essa data tão importante, tão atual para todas as lutas da classe trabalhadora e da juventude. A importância dessa saudação, de relembrar essa data, é justamente para reafirmar o compromisso da luta da juventude comunista com a classe trabalhadora e com a juventude e também com o campesinato. E daí, para prestar essa homenagem, a gente foi justo ler um poema do Mayakovsky, que eu vou começar a ler agora. O futuro não virá por si só, se não tomarmos medidas. Pega-o pelas orelhas dentro de comunista, pega-o pela cauda pioneira. A comuna não é uma princesa fantástica com quem de noite se sonha. Calcula, reflete, mira bem e avança. Embora sejam miudezes, o comunismo não reside apenas na terra, no suor das usinas, mas no lar, nas mesas, nas relações de família, nos costumes. Aquele que no decorrer do dia anda arranjendo palavrões, com um eixo de carroça ressecado, aquele que fica pasmado quando toca viola, não atingiu a feição futura. Quem não apontou a lição de casa e dorme no bem bom das rosas de papel, não atingiu a feição poderosa da vida, do porvir. Como a pelúcia, o tempo também ruído por velhos cotidianos, as vestes cheias de poeira de nossos dias. Cabe a ti, juventude comunista, sacudila. Junte-se você também à união da juventude comunista. Os altários a vencer.